A CIDADE NO BRASIL Agora falas comigo, com cinco pedras na mão Agora falas comigo, com cinco pedras na mão Enquanto nesses brilhantes, tens subirma e tens vaidade Enquanto nesses brilhantes, tens subirma e tens vaidade E eu tenho as pedras na rua para passear à vontade E eu tenho as pedras na rua para passear à vontade Pobre de mim não sabia que o teu olhar sedutor Pobre de mim não sabia que o teu olhar sedutor Não errala a pontaria como a funda de um pastor Mas não passes sorridente Mas não passes sorridente Hora de are satisfeito Pois é de chamar-te à pena Pelo mal que me tens vai Pois é de chamar-te à pena Pelo mal que me tens vai Pois é de chamar-te a minha filha Pois é de chamar-te à minha filha Pois de chamar-te à minha filha Quem tem telhados de vidro, não devem andar, quem tem telhados de vidro, não devem andar, não devem andar.